E a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da operação Dia do Trabalho deste ano nas rodovias do Estado. Nos cinco dias de operação, foram registrados 806 acidentes. Desses, 343 foram com vítimas, sendo 363 leves, 115 graves e 30 pessoas morreram. A polícia destacou que grande parte dos acidentes foram provocados por imprudência ou negligência dos motoristas e pedestres. 28 mil motoristas foram autuados por excesso de velocidade. Foram registradas também 650 autuações de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool ou drogas. Mais de 5 mil multas ocorreram por conta da falta de cinto de segurança. E 262 motociclistas foram autuados por estar sem capacete. Mais de 250 quilos de drogas e três armas foram apreendidos. 52 pessoas foram presas em flagrante e 12 procurados pela justiça foram recapturados.